O lateral direito da seleção brasileira Danilo fecha com o Wolverhampton. Premier League tá bombando e na vida real o Coutinho foi emprestado pro futebol árabe, mas aqui nananina não, a gente não vai emprestar ele. O Aston Villa conseguiu a contratação do Moussa Diaby, então vamos tentar trazer ele aqui também na nossa série pra ficar mais realista. Só que de momento não temos a grana pra pagar o salário, a transferência até que dá pra negociar. Temos que agir rapidamente porque estamos no último dia da janela. Só que de repente eu posso é negociar o Felipe Coutinho, já que a galera tá dizendo, né, pra ele não ficar no Aston Villa pra ficar uma série mais realista. E 52 milhões é oferta do Arsenal. Então atendendo ao pedido de vocês, vendemos o Coutinho, mas agora temos que correr atrás, principalmente de um meia atacante. Eis que a jovem e eterna promessa Chaves Simmons tá no PSV, 19 anos, 77 de over, joga também como meia atacante, além de jogar mais recuado também. Já tem personalidade de técnica, individualismo, compostura e instinto. E tá numa cedência incrível, pode evoluir bastante até os 22 anos, de repente quase 90 de over. Nível A, como eu disse, meia atacante também pela esquerda, pela direita, meia de ligação e até um B ali como volante. E o melhor de tudo, o salário dele cabe no nosso bolso e o valor também. Vamos pagar a multa de 34 milhões, dá aí 5 anos. Aí ele já não agrada, mas vamos meter 3 anos de contrato, ele tem uma boa visão do nosso time, eu vou até reduzir um pouco o salário. O presidente tá pensando bastante, faltam 10 horas pro fim e Jacob Ramsey, finalmente, né, apareceu aí a oferta do Bristol City. Excelente que o Simmons, ah, mano, ele aceitou, cara. Ainda temos 4,474 milhões de orçamento de transferência. Tá aí o garoto, ó, já com a camisa do Aston Villa. Surgiu a oferta pelo Douglas Luiz, o nosso volantaço. O Benfica quer quase os 27 milhões que ele vale, mas vamos recusar, sem chance de vender. Agora a oferta do Duran, vamos vender esse centroavante, merreca, vai embora. 3 horas pro fim, então, hein, hora de mexer. Bora buscar, então, o Diaby, né, ponta esquerda que a gente precisa e foi contratado na vida real pro Aston Villa. Vou pagar essa multa de 39 milhões de euros, vamos dar aí um contrato de 3 anos que agrada ele e o cara tá favorável de assinar. Vou até dar uma baixada também no salário. E olha lá, hein, falta uma horinha pro fim. E o Diaby topou, só pediu um aumento aí de salário de mais 100 mil, mas acaba que a gente economiza do que ele tá ganhando no antigo time. Sobraram ainda 35 milhões e 2,100 pra salário. E a janela fechou. Aí surgiram várias outras ofertas, hein, cara. Vamos vender o Jacob Rancey? Nada, é um valor muito medíocre, vamos deixar ele aí, o reserva do Simmons. Esse lateral esquerdo voltou do empréstimo, eu vou negociá-lo aí com o Overhampton. 5 milhões eles estão pedindo. Só que o cara vale 8, né, eles estão oferecendo 5, a gente vai pedir no mínimo 7,100. Tá na hora de fazer um caixa aí, olha só, o Dendolkerro, o Everton tá querendo, cara, ele vale 32 milhões, a gente tem que renovar o contrato antes, véi. Vamos aceitar o que ele tá pedindo pra depois a gente conseguir pedir mais pro Everton. Vou mandar os 32, que é o que ele vale. Volante Bobacar Camará, ele pode ser uma boa pro time, mas é um ou outro. De repente a gente consegue negociá-lo, então eu já vou direto. Se ele também vale 32, eu vou pedir o mesmo. Caso ele não aceite ser vendido, o time não conclua aí esse valor, a gente já renova o contrato dele por 3 anos. Vários jogadores estão aí com menos de 1 ano de contrato, então bora negociar. Renovar com o recém-chegado aí na série e também no Aston Villa, né? Eita, Paulo Torres, vamos mandar 5 anos. Como ele tá satisfeito com o time, vou tentar reduzir pra 3,200. Lucas Dine, 82 de over, também acabando o contrato. Vamos negociar, ele tá satisfeito. 5 anos de contrato e uma redução salarial. Emiliano, bom dia, 16 milhões ele vale, o contrato tá acabando. Tá satisfeito, vamos reduzir pra 1,950.000 salário, 5 anos. Leon Bailey também tá acabando o contrato, tá satisfeito, redução de salário em 5 anos. Alex Moreno, nosso lateral esquerdo, redução de salário também em 5 anos. Último é o Jacob Ranser e a gente não vai vendê-lo por enquanto, então vamos mandar aí esse valor mesmo pra 3 anos de contrato. E a 10 ficou com o Chaves Simmons, já que o Coutinho meteu o pé. Moussa Diaby usa 19 na vida real, então vamos deixar ele com ela. Tá, vamos organizar o time então, cara, vai o Chaves Simmons aí pra titular e vamos botar o Diaby também, né, o Leon vai pro banco de reservas, Leon Bailey, 79 de over e 25 anos. O Moussa tá bem, tá com 23 e 80. E o Chaves Simmons, 19 anos e 77. Ficou faltando aí pelo menos um ponto, aliás, um centro avante e no futuro a gente tem que ter um meia de ligação ou meia atacante, aliás, melhor que o Ranser no banco. Chaves Simmons, eu acredito que ele vai subir rápido de over. E no mercadão da bola, aí a gente fez o que deu pra fazer. E a braçadeira de capitão, vamos deixar pro Emiliano Martínez, o goleiro argentino. Calendário hoje, temos o Sheffield e o United, temos jogo contra o Rand Fort, fora de casa, pegamos o West Ham na nossa casa, quem sabe jogão contra o Arsenal na sexta rodada. Vamos lá então rapaziada, é mais um episódio da nossa série e Mr. Ronaldinho Gaúcho comandando o Aston Villa. Vamos tentar fazê-la a mais realista possível pra ser uma série divertida. Se você tá curtindo, já deixa o seu like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e siga lá no Instagram pra gente trocar aquela ideia. E confira os outros canais, o Geração Gamer 2 e o Geração Gamer 3. Todos os links estão na descrição. Vamos tentar dar uma chegada aqui, marcação já tá em cima, o tapa no Traoré, vai pra linha de fundo, ameaça o drible, chegou ela na boa, rolou pra trás, Xavi Simons, já experimenta a primeira. Vamos pegar, pé de ferro hein, valeu ali pra gente, bola no Simons, esperou, tocou, é no Waltkins, guardou, é bola na rede, é gol do Aston Villa, o Lee Waltkins, camisa 9, já mete o terceiro dele na Premier League, fez os dois contra o United e até o Simons foi ali dar aquela abraçada, aquela moral pro nosso matador. A gente trabalhou bem cara, veio de pé em pé a assistência do Simons, dá uma ligada, querendo ou não, é o primeiro passe pra gol do moleque. Já vai ganhando ali no pé de ferro, soltou a bomba, o Sheffield United empata o jogo aí também com camisa 9. Oh, Waltkins, bola pro Diaby, chave Simons, que bola do Simons pro Diaby, vai pintar o gol, foi puxado mano, foi puxado o juiz ladrão. Aqui temos VAR cara, no pé de BMPs a gente tem o VAR e vamos checar o lance, momento do passe e da assistência magnífica do Simons. Ah velho, ô Diaby, não foi puxado não cara, o Diaby que comeu mosca mesmo, Wanderson, cara, vai time, isso, quem aparece ali pro chute, bola no Simons, chamou de tabela pro Tilleman, soltou a bomba, defesa tira, a sobra é nossa, tava sozinho o Diaby pra dominar o juiz, encerra o primeiro tempo, esse juiz tá de caô véi, ele tá de gracinha com o nosso time. Mais uma jogada dos caras ali, a gente já vem com o Wanderson pra dar o bote, mas voltou de novo pro Sheffield United, tentaram uma bola enfiada, dois em cima marcando, não dá espaço, agora o Diego travou na moral cara, ninguém vai marcar, vai ficar olhando, vai ficar olhando o cara chutar véi, vai que vai, aí Traoré, recebe ela na direita, tá marcado, espera, dá o tapa, no Chave, do Chave pro Wanderson, já olha pra área, a Moussa Diaby, dominou, bateu, espalma, o goleiro do Sheffield, aí ó, o Lucas na batida, meio camisa 6, meteu ela na bagunça, Traoré não pega, Tillemans, na sobra dele, pro Douglas Luiz, pegou com vontade, mano, tá marcado, consegue o giro, pro Douglas Luiz, pode ser uma boa agora, aproximação, o Chave tá pedindo, o Douglas não toca, prefere no Diaby, e ele acelera, tem boa velocidade, encarou o primeiro, passou bonito, tocou pro Chave, 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 voltou no Outkins, tava impedido, cara, três alterações aí, atacadão de mexidas, pra gente buscar o segundo gol, vamos lá time, Leon Bailey, pode ser a última, vai ser a última chance, bola no Tillemans, tá marcado, voltou, vamos que vamos, alguém no meio, boa, 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 Leon Bailey, tá marcado, não consegue girar, pra chutar, mano, não sobrou ali, alguém livre, pra gente rolar, pra ter uma batida, empate do Ascon Villa, vencemos o Manchester United, tropeçamos contra o, fraquíssimo, Sheffield United, derrota, a gente mantém aí, a décima posição, esse empate, aliás, né, a gente não perdeu, mas vamos que vamos, que a gente tem que subir bastante aí, cara, tem que botar esse time pra render, tem abertura de liga ali, o terceiro episódio, e nesse momento, a gente só tá pensando em buscar mais reforços, mas vamos juntar uma graninha, antes de buscar um grande jogador aí, um meia atacante, jogo é contra o Brentford, é fora de casa, mas se a gente quiser ter uma chance aí, de disputar uma Champions no ano que vem, a gente tem que vencer os caras, aí o Brentford tenta o primeiro ataque, Ivan Toney de olho nele, né, é um cara perigosíssimo, mas ele já tinha feito a falta, né, defesaça do Martínez, mas já era a falta no lance anterior ao chute, vai deixando uma brecha gigante aí, o nosso Latera, Diego teve que sair ali no páreo, e ele conseguiu na boa, vamos lá, Moussa, boa garoto, Xavi Simons, já finta bonito, já abre jogada, excelente contra-ataque, pode ser agora, o Tillemans carrega, ninguém marca ele, toca na boa, pra fora, véi, tem ali o domínio, toque pra trás, a batida com os pés, Emiliano Martínez, ele é demais, Traoré já mandou pro Moussa de Abir, dele pro Waltkins, abriu o jogo no Tillemans, vamos que vamos, tem a aproximação ali do Traoré, o Xavi já pede ela ali na entrada da área, tocaram Douglas Luiz, Tillemans, Xavi Simons, tamo conseguindo trabalhar, né véi, a gente tá trabalhando de boa ali na grande área, de fora dela, e vai que vai, uma hora essa bola vai na rede, aí Van Toney, vai tentar, mandou, caraca véi, quase que ele encobre, faltou pouquinho pra tirar ali do Emiliano Martínez, faltou resenção ali do cara, mas ele mandou pra área, o Tillemans vai pegar a sobra, e agora vamos hein pai, agora vamos que vamos, o contrato tá aqui arrumado, o Xavi, mano, o Xavi não passou, vamos meu centroavante, vamos meu artilheiro, bola pro Traoré, escapou o Wanderson ali, a jogada é de linha de fundo, capricha, dá uma freada, volta lá pro Traoré, olhou no meio, é agora, ah mano, não era atrás, não era no Xavi, volta de novo, aí meu camisa 10, tenta achar espaço, achou espaço, vamos ganhando mais uma, meio campo a gente tomou conta aí da partida hein, Tillemans novamente, com o Xavi, agora meu garoto, vai Xavi, abriu ela no Traoré, encosta o Xavi de novo, é tabelinha, 1, 2, devolveu pro Traoré, linha de fundo, não deixa sair, meu camisa 7, ele dominou, e deixou essa bola escapar, mano, vamos ter que dar uma geral, a gente tá com o time bem ali na defesa, mas o ataque não tá criando tanto, então vamos organizar o nosso sistema, vamos manter os caras nessa pegada, porém a gente vai arrastar eles aí mais pra frente, os pontas, pra encostarem mais ali com o nosso centroavante, deixa eles bem a frente mesmo cara, vamos ver se vai funcionar um pouco assim, jogadores que atacam, é claro, eu vou deixar os pontas ali pra eles não voltarem, mas vou botar os laterais, apoiarem mais também, no caso pelo menos só o Wanderson né, porque não dá pra escolher 4, vamos jogar no estilo ofensivo de contra-ataque, pra pegar o time desprevenido, utilizando os nossos caras velozes né, e vamos com passe longo, de repente passe curto também, área de ataque véi, vamos deixar ela ampla, tanto pelo meio, quanto pelas beiradas também, vamos cara West Ham, mas temos alguns caras aí cansados, o nosso centroavante é um deles, e eu vou fazer uma improvisada né, ele tá certo é pra baixo, vou meter um cara ali ó, no meio, Leon Bailey vai jogar de segundo atacante, vou sacar o Tillemans, e vamos com o Dendoker, pra fazer esse papel aí na meia de ligação, Paulo Torres pra não entregar, Paçoca vai pro banco também, vamos colocar o Mingues, zagueiro 80 de over, tem bola rolando então, contra o West Ham, e voltamos a jogar em casa, é mais do que nunca, a hora de vencer de novo na Premier League, Diego Carlos, Chave, é tua garoto, isso time agora, encaixa esse contra-ataque, o Diaby tá passando, Douglas Luiz já viu, vai carregar, preté no drible, consegue ele, vamos Chave, meteu essa pro Bailey, do Bailey pro Traoré, dominou, Bicô em cima da defesa, o John na sobra, e espalma o goleiro do West Ham, melhor jogada da partida aí, finalmente a gente conseguindo testar o goleirão deles, olha só esse chutaço, aí vem o Lucas, sempre ele, Lucas Daini na bola parada, pro Moussa de Abi, vai sobrando com o Chave, já rolou mais atrás, aí Douglas Luiz, distribuindo pro Lucas, quem aparece, o Chave tá sozinho, bola pra ele, girou, tocou, é no Traoré, ai, dá um pênalti, dá um pênalti, juiz, agora eu quero ver, mano, olha só a falta que a gente cavou no finalzinho do jogo, vamos bater com o Lucas, pra tentar tirar da barreira, tem que fazer garoto, tem que fazer, bateu, explodiu na barreira, Chave Simons, juizão que a emoção já deu mais um tempo ali, não acabou o jogo não, aí o Chave rolou pro Leon Bailey, desviou na defesa e ele não deu o escanteio, ele acaba o jogo, a defesa tá boa, cara, tá boa demais, mas o ataque que não tá funcionando, é mais um empate, a gente tá com um dos piores ataques aí da competição, vou ter que mudar o sistema de jogo, temos o Arsenal agora pela frente, e eu vou fazer o seguinte, cara, a partir de agora, instruções de defesa estão daquele esquema, mas o estilo ofensivo tinha deixado de contra-ataque, a gente vai tentar manter a posse de bola no ataque, e a área de ataque, vamos tentar centralizada, mas com os caras sempre acelerando ali, alcance de apoio, os caras chegando junto, vamos deixar no máximo, eles vão sair pro jogo, e olha só o espaço que já deram, não marcaram, não marcaram, deixou a gente chegar numa avenida, tomar ela no facão, isso garoto, dominou, devolveu, Moussa Diaby, é pra acelerar o jogo, vem trazendo, espera alguém, o Chave, do Chave pro Tillemans, apareceu o Traoré, dominou, nada, bateu direto, o goleiro tá apelão, vai que vai, Chave, de novo, mais atrás no Tillemans, isso Traoré, dominou, protegeu, bateu pro gol, bola com desvio, vai que atua, Diaby, vai pra cima deles, Diaby, vai pra cima, fica no gol, bate pro gol, a gente tá jogando bem, cara, essa partida, depois da gente mexer ali na mentalidade, no esquema dos jogadores, a gente tá bem melhor criando, o problema é isso, que o adversário é bom, vai ter contra-ataque também pra eles, e tão dominando ali, pau, torre, extravou, tem mais uma com o Zichenko, aí o ucraniano, tentou essa, a gente fez a falta de vantagem, tome, 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 Vargas, camisa 18, o Wanderson já acompanha, vamos esperar o Zichenko marcar, ele marca atrasado, a gente rola, Wanderson, não é ele não, o Wanderson ficou na sobra, é o Tillemans, é gol do Aston Villa, empatando aí, praticamente na saída de bola, boa abertura aí do Xavi, o Xavi entrou muito bem nesse time, cara, ele vai evoluir, ele vai ficar apelão nesse elenco do Aston Villa, e a arrancada do Traoré ali também, dá pra ver, né, que tanto com o Moussa Diaby, quanto com o Traoré, cara, os pontas são muito velozes, vamos Diaby, carregou, tocou no Xavi, é tua Xavi, espera o Diaby, toma de calcanhar Diaby, olha na área, caprichou no cruzamento, segunda trave, cara, o Altkin estava chegando, pra empurrar pra rede, já vamos bater rápido esse escanteio, surpreender a defesa, ganhou de cabeça, mas o zagueiro também atrapalhou, é mano, formação ali, substituições visando a vitória, mas tudo vai depender dessa cobrança de falta aqui, vamos deixar o Matt Cash ali, ó, pra ajudar o goleiro, ó, pra ajudar de que jeito o goleiro, o goleiro demora um ano pra pular, e é o continho, cara, lei do ex, né, ele foi vendido aí pro Arsenal e faz o gol de falta, olha onde tá o nosso zagueiro armando jogada, e deu bom ali que a gente conseguiu criar essa bola pro Altkinz, na cara do goleiro, tá valendo, não tinha impedimento, aí o Buendia domina, foi penalti, foi penalti, ele não deu, vamos tentar agora, Douglas Luiz, boa pro Altkinz, gol do, não, não acredito, mano, ele deu impedimento, ele marcou impedimento, e tava, acabou, acabou, a gente foi evitar o escanteio, rolamos ela pra qualquer lado, sobrou pro Arsenal, 3x1 no placar, ó, o nosso goleiro também tá ali, hein, o Martínez foi pra área, Alex Moreno mandou, Martínez ia pra subir, subiu, foi outro jogador de linha, aí já era, né cara, fim de papo, o cara teve nota 9, pegou pra cacete, mano, sexta rodada, a gente caiu pra décimo quarto, é só o início, é verdade, uma das séries mais antigas, que eu fiz aí no canal, foi contra o Rotterdam Uniter, e justamente serão eles aí, o nosso adversário, na primeira partida aí, da segunda fase, da Fly Emirates FA Cup, vamos ver isso aí, no próximo episódio, tamo junto caras, e até a próxima, a gente vai dar uma geral nesse time, mas já deu pra ver, que aqui vai sair um grande elenco, a gente tá jogando até bem, vai melhorar ainda mais, com o entrosamento, aí contra o Arsenal, foi muito azar, tamo junto, a sua!